É você que eu amo É de você que eu preciso Eu estou parado À beira de um abismo Sem saber como seguir Sem ter como caminhar Sem você no meu caminho Sou igual um passarinho Sem ter asas pra voar Eu já tentei te esquecer Mas foi demais pra mim Viver longe de você Minha vida vai ter fim A paixão me correu Invadiu meu coração Minha alegria morreu Transformou em solidão É você que eu amo É de você que eu preciso Eu estou parado À beira de um abismo Sem saber como seguir Sem ter como caminhar Sem você no meu caminho Sou igual um passarinho Sem ter asas pra voar Eu já tentei te esquecer Eu já tentei te esquecer Mas foi demais pra mim Viver longe de você Minha vida vai ter que ser Eu já tentei te esquecer Minha alegria morreu, transformou em solidão É você que eu amo